Hoje, um ano de Luiz Castro no Botafogo. Um ano de Luiz Castro no Botafogo, para o padrão do futebol brasileiro, é uma marca bem interessante. Nesse período, o português viveu tanta coisa que até parece mais tempo. E será que hoje ele está feliz? Tem mais motivos para comemorar ou se preocupar? O que a gente pode dizer é que os fatos mostram que a Calmaria não o acompanhou até aqui. Um ano de uma escolha consciente. Eu acredito muito no projeto, acredito muito naquilo que o Mr. João de Castro quer para o projeto, acredito muito nos adeptos do Botafogo. E de uma leitura clara do cenário encontrado. É verdade que é um desafio difícil, é verdade que temos muitas dificuldades estruturais. A relação Luiz Castro e Botafogo sempre teve pés no chão, dos dois lados. Mas a realidade foi turbulenta. O time flertou com a zona do rebaixamento no brasileiro. Houve invasão ao centro de treinamento. Abalo também na Copa do Brasil do ano passado, com a queda nas oitavas. Mas Luiz Castro se sustentou. E a partir de agosto, com reforços... Mais um nome que chegou para reforçar esse glorioso! A equipe subiu de rendimento. Faltou uma vitória para chegar a Libertadores. A vaga na Copa Sul-Americana serviu de alento. 2023 prometia ser mais generoso. John Textor, dono do futebol do clube, acreditou na capacidade de Luiz Castro formar e desenvolver jogadores. Que sempre reconheceram as virtudes do técnico. Tem muito conhecimento, tem muita vivência no futebol. Em diferentes países. E tudo que ele fala para a gente, a gente tenta assimilar. Para evoluir como atleta e como pessoa também. Mas saídas de titulares, como o Jefinho e Júnior Santos, e lesões, caso do Patrick de Paula, abalaram as estruturas. O time ficou fora das semifinais do estadual. A demissão do português chegou a entrar em pauta ali. Bota fogo! Explode o Brasil! Na Copa do Brasil, depois do sufoco contra o Sergipe, classificação tranquila para a terceira fase. E um pouco de sossego. Pelo menos até a decisão da Taça Rio contra o Aldax. Hoje não se fala em demissão. Mas também não tem clima para celebrar. Foi um ano intenso para sofrer, aprender e tentar fazer melhor. Consciência tranquila de ter dado o máximo durante o ano ao Botafogo. Chegámos, organizámos, trabalhámos. Estamos na Copa do Brasil, estamos na Sul-Americana, no Brasileira. Seguimos. E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Bom, sorteio da Copa do Brasil, falta pouquinho, vai começar já já. O Botafogo vai conhecer aí o seu adversário na terceira fase aí da Copa do Brasil. Quem passar leva aí mais 3 milhões e 300 mil, mais ou menos. O Botafogo já passou duas fases, já ganhou 2 milhões em uma, 2 milhões em outra, 4 milhões. Mais 3 agora chega a 5, né? Dinheiro é bom e todo mundo quer, inclusive o João Texto, né? Mas para isso o Botafogo tem que chegar junto, né? Tem que chegar com vontade. Olha, o estágio Milton Santos já pode ficar pronto para o segundo jogo da Taça Rio contra o Dax, tá? Notícia fresquinha aqui para vocês. O primeiro jogo de Botafogo é o Dax, na verdade é o Dax e o Botafogo, que é sendo o Luso Brasileiro, parece que pode mudar de casa, em vez de ser no estágio da Portuguesa. Pode ir lá para a Volta Redonda, o Dax pode estar jogando para a Volta Redonda, mas enfim, Volta Redonda ou o Luso Brasileiro não vai mudar muito, tá? Mas aí sim, no segundo jogo do Botafogo, o Botafogo e o Dax, pode ser já no estágio Newton Santos com Gramado Novo, e aí a torcida precisa abraçar. Lembrando que o jogo agora é domingo, 6 horas da tarde, com transmissão da Band Esporte, e aí no jogo da Volta você vai assistir aqui no YouTube, no caso é a TV. Bom, Luiz Castro completando um ano aí de altos e baixos, chegou com uma estrela no Botafogo, recepção no aeroporto, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que nem foi falado ali, faltou uma vitória para o Botafogo estar na Libertadores 2023, que, né, do jeito que o Botafogo está, sem contratações, não seria uma boa o Botafogo estar na Libertadores, times muito, com níveis muito mais altos do que da Sul-Americana, então, para estar desse jeito na Libertadores é melhor não estar mesmo. Agora na Sul-Americana o Botafogo tem grandes chances, sim, de se classificar, lembrando que apenas o primeiro colocado se classifica, aí agora mudou a regra, né, o segundo colocado também vai ter uma chance de se classificar, pegando aí um eliminado da Sul-Americana, é uma coisa, é uma confusãozinha assim, mas antes não, antes, até o ano passado, apenas o primeiro se classificava, e o segundo, terceiro, quarto já estavam eliminados, né, o Botafogo que vai enfrentar aí, esse mês que vai chegar agora, né, de abril, vai ser um mês bem corrido para o Botafogo, o Botafogo vai jogar Sul-Americana, vai jogar contra o Valdar, que você vai ter a estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo também no estágio Nelton Santos, até então, esse jogo contra o São Paulo seria a abertura novamente do estágio Nelton Santos, o Botafogo parece que vai conseguir adiantar isso aí, que nem eu falei, vai jogar contra o Valdar e vamos pegar o time do Louco Abril na segunda rodada da Sul-Americana, o primeiro aí a gente joga fora e na segunda rodada o Botafogo já pega o time do Louco Abril aqui no estágio Nelton Santos, eu fico imaginando que se o Botafogo vencer a primeira rodada fora de casa, o segundo jogo, a torcida tem quase certeza que vai apoiar, vai lotar o estágio Nelton Santos, primeiro para ver o Louco Abril ali, né, como técnico, gritar o é o louco, vai ser muito louco isso mesmo, e segundo porque o Botafogo venceu o primeiro jogo, exemplo, né, venceu o primeiro jogo, aí eu tenho certeza que o estágio Nelton Santos vai encher a gente, como torcedor, a gente critica, mas também temos que abraçar o time, né, não é só na hora do banquete, não, na hora que está passando dificuldade a gente também está sempre aqui, sempre apoiando o Botafogo, seja na hora boa, na hora ruim, tá, então eu tenho certeza que esse mês de abril aí novos ares para o Botafogo, vai acontecer, vamos estar aí com o Luiz Castro, não tem jeito, então eu tenho 80% da torcida queria que ele fosse mandado embora, mas já que ele está, vamos dar mais uma chance, vamos apoiar, vamos acreditar nesse time, ele também foi enganado aí como torcedor, como eu e você, né, à espera de várias contratações que ele pediu, João Tex, essas contratações não chegaram, pode ser que ainda venha um camisa 10 aí, né, especulações acontecendo, jogador de seleção, um camisa 10 para receber um salão de 850 mil reais, tinha times grandes de olho nele, Palmeiras, São Paulo, enfim, boas notícias, vai acontecer para o Botafogo nesses últimos dias aí, desse mês, eu tenho certeza, mês que vem a gente vai dar um pontapé aí, iniciou no mês de abril, bem melhor, galera, vamos acreditar nisso aí. Ó, eu falo aqui para vocês, vocês não acreditam, dá uma olhada, confere aí se você ainda continua inscrito no canal, tá, toda hora que um seguidor falando, pô, eu era inscrito, agora não tô mais, a própria plataforma, às vezes, ela desinscreve você, de alguma forma ela faz isso, então você confere lá se você tá inscrito, é, confere também se o sininho tá continuando ativado, que às vezes também ele desativa sozinho, e para até sempre dar uma moral aqui para o canal, chegamos a 10 mil inscritos, o Zueira tá feliz pra caramba aqui com vocês, então curta, compartilha, se inscreva aqui no Zueira, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso, o Botafogo eu tô sempre aqui para falar com vocês. Bom, por hoje é só, o Zueira vai ficando por aqui, vamos ver como é que vai ser esse sorteio da Copa do Brasil aí, terceira fase, para o nosso Botafogo, tá, qualquer informação eu vou falar com vocês, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima, fui! Fui!